Olá, crocheter! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Como vocês viram aí, são duas peças que vocês viram na foto, né? Minha filha e eu. E eu vou mostrar pra vocês como fazer essa bata. Obviamente, uma só. Porém, eu fiz duas com a proposta aí de ser uma peça mãe e filha. Eu fiz com o Charminho Baby Kids. Foi lançamento da Círculo agora, no ano de 2017. Vou falar um pouquinho sobre esse fio aqui, pra quem ainda não conhece. O Charminho, ele tem 500 metros, é um fio de algodão mercerizado, 100% algodão. O tex dele é de 227, então, ele já vem com 500 metros, 114 gramas, 100% algodão, indicações de agulha de 2 milímetros a 3,5 e 1,75 milímetros a 3 milímetros. Essa cor que tem aqui, só pra vocês saberem, é um azul marinho e a referência é 2856, porém, eu usei o cinza. Já vou falar a referência deles pra vocês. Eu fiz duas peças, mãe e filha, duas batas, com três novelos. Eu utilizei três novelos desse Charminho aqui, tá? Então, três novelos, gente. Gravem aí, que depois vocês vêm perguntar, mas quantos novelos você utilizou? Foram três. O tamanho da minha filha é um tamanho P, ela tem nove anos, e eu utilizei um novelo pra peça dela. Já pra mim, a peça, um P adulto aí, 3840, que é o que eu me enquadro, né, 3840, eu utilizei um novelo, dois novelos. E aí, do segundo novelo, sobrou esse tanto aqui, ok? Sobrou esse tanto aqui. É uma peça comprida, é uma peça grande, não é pequena, mas eu achei o rendimento muito legal, porque eu consegui fazer duas peças com três novelos. Então, isso aí que eu gostei. Agora, se você vai fazer só, pra você só um tamanho adulto, dois novelos aí, dependendo do seu tamanho, obviamente, já vai ser necessário. Já vai estar bom, aliás, ok? Então, aqui, ó, a referência do cinza que eu utilizei é a cor 8799, que é esse cinza aqui. 8799. Mas é o charminho. Ele é um pouco mais fino do que o charme comum, ele fica muito leve, ele é fininho, assim, não é tão fininho assim, dá pra trabalhar, pelo menos pra mim. Mas eu gostei, porque ele deu um caimento bacana, ficou leve, ficou agradável, não tá pesado. Então, eu gostei bastante aí, com a proposta de fazer roupa pra calor, eu super recomendo. Nas duas peças, eu utilizei a agulha de dois milímetros e meio, fita métrica e tesoura. E pra quem quiser ver mais sobre as peças que eu faço aqui no canal, que tem aqui, sobre essa peça, peço pra vocês, aqui na caixa de descrição, tem as minhas redes sociais. Lá vocês podem conferir, dar zoom, ver a peça, ok? Então, tem o Instagram, tem o Facebook, é só me seguir, ok? Vamos às medidas. Essa é uma peça que eu comecei do quadril, então, qual vai ser a conta? Aonde você quer a sua peça em primeiro lugar? Você quer do ombro até a cintura? Até a cintura baixa? Até o quadril? Enfim. Da onde você aí for querer a sua peça, é aonde você vai tirar a medida circunferência total. Por quê? Porque nós vamos trabalhar de forma circular, até chegar aqui na cava. E, posteriormente, na cava, aí sim, nós trabalhamos frente e costas separadas, depois subimos os ombros aqui também, de forma separada. Primeiro de um lado, depois de outro, costas e tal. Então, é isso. Então, primeira coisa. O tamanho que você quer definiu a altura, daqui você vai tirar a sua medida. Se for só, ah, eu quero fazer um cropped desse ponto, gostei e tal, basta você tirar apenas a circunferência do busto. Opa! Como eu falei, essa peça tem um caimento bacana, ela é leve, então, eu achei super legal essa questão. E aí, então, definida aqui a circunferência, você vai fazer a altura que você precisa, e aí, só seguir aqui o tutorial que eu falei. Então, nós vamos trabalhar de forma circular, até a cava. Então, pra isso, você tem que ter a medida, porque daí você tira a medida aí de mais ou menos 18 a 20 centímetros daqui. Então, a altura que você quer, menos 18 centímetros, ou 20 centímetros, depende da largura da manga que você quer. E aí, você vai saber o quanto você vai tecer de baixo pra cima. Bem simples, ok? Aí, você pode também, depois, definir aqui o tamanho que você vai fazer de espaço, da gola. Se você vai fazer uma gola canoa, então, vai subir aqui. Isso aí tudo eu explico no vídeo. Então, vamos ao passo a passo. Gente, tirando as medidas que vocês querem aí, de onde vocês vão começar a trabalhar, vocês vão fazer um cordão de correntinhas. Se você quiser contar, ele tem que terminar em par. Eu não faço assim, eu vou pela medida mesmo. Eu vou fazendo o cordão de correntinhas e tirando as medidas. Porém, não apertem as correntinhas. Façam ela bem assim, não bem solta, mas também não tão presa. Ok? Assim, com uma tensão de ponto leve. Então, você pega essa agulha sutilmente, ó. Só o primeiro pontinho que você dá aquela apertada, assim, pra ficar firme. E depois, ó, vem leve. Vem leve, leve, descendo o cordão de correntinhas. Esse aqui que eu vou fazer é somente uma amostra de pontos, porque eu já estou com a minha peça adiantada. Então, vou fazer apenas a amostra de pontos, ok? Então, você vai trabalhar aí a quantidade que você precisa. Vai tirar a medida e vai ver se está tudo certo. Nas primeiras carreiras, eu sugiro que vocês façam... Vão tirando medida pra ver se não aumentou, se não abriu demais a sua peça. Por isso, é importante fazer amostras, tá? Então, vamos supor, você já fez todo o seu cordão de correntinhas. Então, você vai posicionar o seu cordão aqui, de forma que você não deixe ele torto. Vai prender no primeiro, porque se você torcer aqui... Ele vai ficar torcido. Prende, sobe uma, duas, três correntinhas. E pra cada correntinha, nós vamos fazer ponto alto. Então, essa carreira toda de ponto alto. Eu vou terminar essa carreira e volto pra explicar. Nós vamos seguir um padrão, ok? Então, vão ser... Essa primeira aqui é só pra gente ter uma base. A partir da próxima, nós vamos seguir um padrão. Então, trabalhado uma carreira, prendemos... Na terceira. Sobe mais duas, três correntinhas. Vamos seguir mais uma carreira só de ponto alto. Apenas ponto alto. Opa, tá em hora que enrosca. Vamos sair fazendo aqui. Opa, fugi. Então, gente, é mais uma carreira aqui de ponto alto. Só isso. Eu vou finalizar essa carreira e volto mostrando o padrão aqui de pontos que nós vamos seguir. Então, as primeiras duas carreiras, ponto alto. Fechamos essa carreira. E agora, agora, começa o padrão. Ou seja, cada final... Vocês vão entender. Agora, nós vamos fazer, gente, o seguinte. Eu até tomei assim. É... Nós vamos subir aqui quatro correntinhas. Então, uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cinco e seis. Laçar duas vezes. Vamos pular. Um, dois, no terceiro. Pular um, pular dois no terceiro. Ponto alto duplo sem fechar. Mantenha ele na agulha. Laça duas vezes no mesmo ponto. Ponto alto duplo. Mantenha ele na agulha. Laça no mesmo ponto. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco melhor aqui. No mesmo ponto. E aí, você vai ficar com três pontos altos duplo. E aí, você fecha tudo de uma vez. Conta uma, duas correntinhas. Faz, né? Não conta. Faz duas correntinhas. Pula uma, duas, a terceira, novamente. Três pontos altos duplos sem fechar no mesmo ponto. Ficando com três. Fecha tudo junto. Um, uma, duas correntinhas. Laça duas vezes. Conta um, dois, três. Terceiro ponto alto duplo sem fechar. Ponto alto duplo sem fechar. E ponto alto duplo sem fechar. E fecha tudo junto. E esse aqui vai ser o padrão dessa carreira. Aqui no final, o meu terminou com dois pontos sobrando. Pode ser que o seu termine, pode ser que não. Pode ser que o seu termine bem aqui. Não tem problema. Então, aqui a gente prende. Um, dois, três. Na quarta. Você prende aqui com baixíssimo. Sobe uma, duas, três correntes. E nesse primeiro espaço aqui, que nós deixamos. Nesse primeiro espaço, trabalhe dois pontos altos. No próximo espaço, você vai trabalhar três pontos altos. No próximo espaço, três pontos altos. Vocês estão percebendo que eu não estou dando nenhuma correntinha de espaço. Estou trabalhando três pontos altos. Direto nos espaços. Ok? Então, essa carreira é somente de três pontos altos no espaço. Se você, porventura, acabar fazendo três pontos altos no espaço e um ponto alto aqui, você vai dar aumento. Então, é só no espaço. Nesse ponto aqui, a gente não trabalha. Aqui, eu terminei com três pontos altos. Prendo aqui. Ponto baixíssimo. Vou seguir com uma, duas, três correntinhas. E essa carreira toda, ponto alto sobre ponto alto. Carreira só de ponto alto aqui. Sem ponto fantasia nenhum. Apenas ponto alto. Fechando a carreira, vamos iniciar um novo ponto. Onde eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer quatro, cinco correntinhas. Laçar, pular um da base. Pulo um, mas somente aqui, tá? Pulo um. E nas próximas carreiras, que vocês forem trabalhar a carreira desse ponto aqui. Então, uma. Um ponto alto sem fechar. Vou para o próximo ponto. Dois pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Três pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Quatro pontos altos sem fechar. Fico aqui com quatro pontos, fecho tudo junto. Agora, eu vou seguir com uma, duas, três correntinhas. Laçar. E no mesmo ponto aqui, ó. No próximo ponto. Ó, fiz um ponto aqui, ó. No próximo. Já inicio novamente com quatro pontos altos sem fechar, ó. Um ponto alto. Vou para o próximo ponto. Dois pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Três pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Quatro pontos altos sem fechar. Fecho tudo junto. Uma, duas, três correntinhas. Laçou. Próximo ponto. Sem pular ponto de base nem nada. Próximo ponto direto. Um ponto alto sem fechar. Próximo ponto. Dois pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Três pontos altos sem fechar. Próximo ponto. Quatro pontos altos sem fechar. Fecho tudo junto. Uma, duas, três correntinhas. Laçou. Próximo ponto. Um ponto alto sem fechar. Próximo ponto, um ponto alto sem fechar Próximo ponto, um ponto alto sem fechar E o próximo, um ponto alto sem fechar Ficando com quatro, fecha tudo junto Três correntinhas, ok? Essa vai ser a sequência dessa carreira aqui Até você chegar aqui ao final Aqui, o meu finalizou sem ponto pra trabalhar sem nada Então, eu fiz aqui uma, duas, três correntinhas E vou prender aqui, uma, duas, na terceira Já estou chegando no final do padrão Aí, a partir de agora, é só repetição do início aqui Então, vamos lá Uma, duas, três correntinhas Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um, dois e três pontos altos Porque se eu contar com esse aqui, eu tenho quatro Sem dar espaço, sem nada Já laço aqui, venho para esse espaço Que ficou entre os pontos de base E vou fazer quatro pontos altos Então, um, dois Um, dois, três E quatro O laço vem direto pra esse espaço Trabalho Mais quatro pontos altos Então, nessa carreira Em todos os espaços, você vai colocar quatro pontos altos Um, dois, três e quatro Lá no espaço, quatro pontos altos Só seguir essa carreira dessa forma Aqui no final, eu coloquei um, dois, três pontos altos Fechei E agora, eu vou subir Uma, duas, três correntinhas E trabalhar uma carreira de ponto alto sobre ponto alto Simples assim Então, mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto Aqui eu finalizei a carreira Esse aqui é o padrão que nós vamos seguir na peça toda Então, agora, depois dessa carreira aqui Repete Ponto alto duplo Depois os pontos altos Trabalhando nos espaços Uma carreira só de ponto alto Depois os quatro pontos altos fechados juntos Carreira de ponto alto nos espaços E uma carreira só de ponto alto Então, esse aqui é o padrão Ok? Então, daqui praticamente Até aqui Esse é o padrão Pra vocês verem como que a peça Fica Com vocês reproduzindo o padrão Nessa repetição Deixa eu só tirar de perto aqui Aí, eu acho que dá pra vocês agora Terem ideia de como que fica A repetição dos pontos Olha Ó Ok? Então, agora Ponto alto duplo Pula base Correntinha E vai trabalhando Gente, só fazer a repetição agora Ok? Então, vocês vão trabalhar aí De forma circular Até a altura da cava Agora, fazendo essa repetição Se tiver dúvidas Volta na parte aqui Onde eu ensino todos os pontos Ok? Voltem até vocês frisarem aí Essa repetição Agora Vou mostrar pra vocês Como que nós vamos fazer a cava Bom, gente Voltando com a peça Que eu não estou conseguindo Mostrá-la inteira Mas ela tá aqui, ó Tá? Então, eu já alcancei o tamanho aqui Aonde eu vou iniciar a minha cava Então, só pra vocês Saberem quanto tem aqui De medida Que eu já fiz Num tamanho aqui, ó Deu 46 cm Pro início da minha cava E eu já comecei O segundo modelo Basicamente Então, vamos lá Iniciar agora Com a cava Bom, então aqui Nós vamos finalizar a carreira De forma normal Eu considero Essa daqui também Uma cava bem simples De fazer Eu gosto bastante De usar Apesar De ser a primeira vez Que eu vou usar aqui no canal Mas eu já fiz outras peças Pra mim Nesse formato aqui Aliás, eu acho que eu já fiz Com uma saída de praia Que acredito eu Então, aqui Nós finalizamos Eu vou definir Que essa minha Junção aqui De início e final de carreira Vai ser Uma lateral Então, ela vai ser A lateral Da minha Da minha peça Ficando assim, né Esticadinho assim Então, ela vai ser A lateral Então, a partir daqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um cordão De correntinhas No tamanho Que eu quero A minha manga Então, vamos supor Deixa eu só ver Na fita métrica aqui Posso fazer uma manga De 20 cm De 15 cm Tanto faz, tá? Aqui eu vou definir Que eu quero Que eu quero 15 cm De manga Se você quiser Fazer uma manga Bem comprida Também você pode Tanto faz Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cordão De correntinhas Que vai me dar aí 15 cm Lembrando Que você tem Que contar Essas correntinhas Aqui Porque nós vamos Repeti-la lá Do outro lado Então, você vai fazer Os 15 cm E contando Quantas deram Pra você repetir Do outro lado Não apertem As correntinhas Façam as correntinhas Não soltas Mas sem pressão Digamos assim Uma dose certa Por quê? Porque nós vamos usar Essas correntinhas Para fazermos A frente e costas Agora Do nosso trabalho Então, é necessário Que você não Prenda Pois você vai ter Dificuldade aí Pra inserir A agulha Posteriormente Então, vai fazendo O cordão De correntinhas E vamos Medindo aqui Então, aqui você fez O cordão Messa 15 cm Certinho E como eu falei Você pode fazer Maior, menor Enfim De jeito que você achar Que vai ficar bom Pra você aí Corta o fio Opa E vamos fazer Aquele nozinho Esperto Reservamos Este lado aqui Então, nós vamos Posicionar A nossa peça De forma Bem certinha Bem arrumadinha Mesmo Então, você arruma Sua peça Bem certinha Veja aqui Aonde ficou O seu ponto Ele está Bem no meio Mesmo Então, nós vamos Vir deste lado Aqui Procurar o ponto Do meio E fazer Colocar aqui O marcador Já poderia até Começar com a agulha Aqui Mas pra não Acabar se perdendo O ideal aí É fazer uma Marcação Então, na hora Que na hora Que a gente Mexe aqui Pode acabar Perdendo O nosso Ponto Ok Verifica Se você está No ponto Do meio Certinho Então, agora Passar Esse fio Passar Esse fio pra cá Também E aí Da mesma forma Aqui Pra mim Foram 36 correntinhas Vou repetir As 36 correntinhas Mas ainda Assim É importante Que você Meça Também Por quê Porque pode Acontecer É Só tensão Aí Acabar dando Um pouco A mais Ou um pouco A menos Então É importante Tanto você Medir E contar Então, contando A partir daqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui Eu estou Com as 36 Correntinhas Da mesma forma Que vou medir Também Quinze Centímetros Certinho E agora Vou seguir O passo a passo Que agora Eu vou mudar O padrão Aqui Então Essas correntinhas Nós vamos Trabalhar Uma E depois Nós trabalhamos O outro lado E eu vou mostrar Tudo aqui Pra vocês Agora é uma parte Gente Que nós precisamos Definir O que vai ser Frente E o que vai ser Costas Por quê? Vou mostrar Aqui a outra peça Que eu tenho A da minha filha Vou mostrar Pra vocês Que eu sei Que talvez Não dê Pra ver Muito bem Mas acredito Que sim Vocês podem ver Que a frente É um pouquinho Menor Algumas carreiras Menor Que a parte De trás Como vocês Podem perceber Então a frente Então a frente Dela Tá um pouquinho Menor Que a parte De trás Eu recomendo Começar Pela frente Porque pela frente Você já define A altura Que vai ficar Aqui acima Do seu busto Ou do busto Pra quem você vai fazer E atrás Você simplesmente Pode seguir Eu poderia Por exemplo Ter feito Até aqui No final Ter subida Aqui A carreira Até o final Mas não Eu resolvi Também Que eu queria Atrás Deixar um pouquinho Mais abaixo Então nesse ponto Aqui você define Por isso que é importante Você fazer a frente Primeiro Porque daí Você já define As costas Se você vai querer Deixar menor Se você vai querer Deixar um pouquinho Maior Ou totalmente maior E aí Fica a seu critério A sua escolha Da minha filha Foi um novelo Do charminho Então vamos seguir Com o passo a passo Aqui Bom, então vamos lá Aqui Seria O meu Minha primeira correntinha Então eu vou subir Uma Duas E três Nessa primeira Eu vou fazer Dois pontos altos Então mais um E dois Vou dar Uma correntinha De espaço Só tirar aqui Pra ficar mais fácil Pra vocês Fiz uma correntinha De espaço Lacei Vou contar Um, dois, três Um, dois, três Na quarta Três pontos altos Então perceba Que eu tô pegando Apenas uma laçada Dessa peça Dessa Desse cordão Então uma correntinha De espaço Laçou Conta um Dois Um, dois, três Na quarta Três pontos altos Uma correntinha Laçou Um, dois, três Na quarta Três pontos altos E esse padrão Nós vamos seguir Até o final Ali da carreira Então Um Dois E três Depois no final Eu vou passar As medidas certinhas Das duas peças Aqui pra vocês Terem ideia Então daqui agora É só seguir Até o final ali Quando eu estiver Chegando aqui No outro cordão Eu volto Pra mostrar pra vocês Mas basicamente É isso Estou chegando Do outro lado Então vou continuar Normal Conto um, dois Que é o ponto Que eu tenho aqui Três e quatro No quatro Pego uma laçada Da correntinha E trabalho Os três pontos altos Pri, eu quero Continuar Fazendo esse ponto Que eu estava Que nós trabalhamos Até aqui Não quero mudar Quero continuar Com esse ponto Ok Pode continuar No caso aqui A próxima repetição Agora Seria a de ponto alto duplo Então se você quiser Continuar Só continuar Aí Pri, não quero Fazer manga Não quero Quero deixar Tipo uma regatinha Como que eu faço Aí você sobe Frente e costas Separados Faz só uma alça Com o ponto Que você quiser Ou com esse Que eu estou explicando Ou com o que a gente Trabalhou até agora Então vai fazer as alcinhas Subir até um determinado Para né Você vai fazer Frente e costas Separados E aí você também Vai ter uma regatinha Quer dizer Dá aí Pra adaptar Super Então continuando Um, dois, três No quarto Três pontos altos E aí nós vamos Seguir ali Até o final Aqui no final Sobrou duas correntinhas Para eu trabalhar Então eu fiz Uma correntinha aqui Eu vou voltar Fiz uma correntinha Lacei E um, dois Na terceira Que eu fiz Um ponto alto Ok E agora eu subo Um, dois Duas, três Correntinhas Virei E aqui eu vou trabalhar Nos espaços Porque é o primeiro espaço Então dois pontos altos Porque ali as correntinhas Já formam O nosso primeiro ponto alto E vou seguir com o padrão Uma correntinha No espaço Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos E assim Eu vou seguindo Então Até o final Da carreira Eu vou aqui Fazer a minha frente Quando chegar No momento De alteração Eu vou voltar De novo Com vocês E que é A parte Que eu vou subir Né Pra fazer A alça Da peça Eu volto Com vocês Pra mostrar Como faz E também Pra mostrar Como que nós vamos Fazer a parte Das costas Apesar de ser Basicamente isso Mas pra vocês Aí não ficarem Com dúvidas Eu vou só arrumar A peça aqui Pra vocês olharem A câmera A câmera não Pega tudo Mas basicamente É isso Então aqui Agora nós só Vamos ir E vou subir Aqui mais ou menos É... Vou subir por mais ou menos Uns 10 centímetros Pra começar a fazer Mais 10 centímetros Desta parte Deixa eu ver Aqui ó Desta parte Aqui Ok Nós paramos Subimos apenas Algumas carreiras Paramos Pra subir Aqui o que seria A nossa Nossa alcinha Né Que vai ficar Sobre o ombro E aqui A abertura Do pescoço Ok Então vou seguir Por algumas carreiras E aí volto Com vocês Caso vocês Queiram continuar Seguindo o padrão De pontos Feito nessa peça Inteira Pode seguir Não quero fazer manga Então não precisa Fazer esse passo a passo Só continua subindo Vocês podem subir Tanto com esse ponto Ou com este Que eu estou fazendo Só subir Que vocês vão conseguir Fazer aí A peça de vocês E aí vocês já dão Outra cara Pra peça também Ok Já volto Bom Aqui eu já fiz Basicamente 10 centímetros Nesse ponto aqui Ou Mais ou menos Aqui a minha manga Vou trabalhar mais Pelo menos Mais 10 centímetros Ainda Só que agora Eu vou parar E vou mostrar pra vocês Como que eu vou subir Cada lateral aqui Aqui eu decidi Que vou deixar Cerca de 11 centímetros Para o decote Então eu vou marcar Desta ponta Até mais ou menos aqui 11 centímetros Você pode deixar mais Você pode deixar menos Você pode fazer o decote Que é a gola canoa Enfim Pode fazer da forma Que você achar melhor Essa é a parte da frente Da parte das costas Também como eu falei Você vai trabalhar aí Da forma que você quiser Maior ou menor Que o decote Aqui da frente Você que escolhe Então aqui Minha peça está Bem dividida Já Bem arrumada Eu vou apenas Agora Marcar 11 centímetros De cada lado Se você achar Que é muito Você pode diminuir Deixar 15 Você vê aí Como que Opa Você acha que vai ficar Bom pra você Ou então aqui Marcando 11 centímetros Eu pego o contador Venho no pontinho Que está marcando 11 E aí eu vou marcar Um lado Da minha peça Eu preciso marcar O outro também Porque Eu vou trabalhar Daqui Até aqui Então eu preciso Que os dois lados Estejam 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 Marcados Então Vou arrumar aqui Direitinho Aqui eu já estou Com as duas marcações Feitas Uma Em cada ombro E agora eu vou trabalhar Do mesmo jeito Nós trabalhamos Até aqui Seguindo os mesmos pontos Só que até chegar aqui Quando chegar aqui Eu vou pegar a carreira Vou voltar Então eu vou trabalhar Somente Ida e volta Por mais 10 centímetros Até alcançar O tamanho que eu preciso Pra dar aqui No meio do ombro Ida e volta Ida e volta Você fez a altura Que fez Venha para a outra Coloque o seu fio E faça Ida e volta Ida e volta Até alcançar A altura Que você precisa Não precisa Trabalhar a diminuição Tá A não ser que você queira Vir fazendo Com que o decote Venha fazendo assim Aí você pode Fazer a diminuição Aqui nas laterais Mas se a sua intenção Não for essa For subir reta Igual a minha Fazer ida e volta E de volta Tranquilamente Eu vou tecer Eu vou tecer aqui Os dois lados E aí eu volto Com vocês Pra mostrar Como ficou E aí pra mostrar Como vamos Trabalhar as costas Voltando já Com a parte Dos ombros Feita Aqui eu fiz Oito carreiras De ida e volta Oito carreiras Total aqui De altura Aqui de altura Eu tenho Dezoito centímetros Eu vou contar Mais com esse daqui Vai dar em torno De dezenove centímetros E foram oito carreiras Aqui de ida e volta Dos dois lados E aqui o que nós vamos Fazer agora É a parte de trás E essa parte de trás Você pode fazer Como eu expliquei Um pouquinho atrás Aí você pode fazer Até a metade Você pode fazer Um pouco acima Você pode simplesmente Não querer fazer As costas Mas de qualquer forma Essa parte pra cá Você vai ter que fazer Porque você precisa Fechar aí a manga Né? Vai muito do que você Quer também Se você quiser continuar Aqui Pra você fechar E costurar até aqui Costurar aqui Você também pode Aqui a parte de trás Fica a critério De quem está fazendo Então eu vou mostrar Pra vocês Como que eu vou começar A parte das costas Agora é bem simples É basicamente o início Dessa parte aqui E aí é só Fazer aí do jeito Que você achar melhor No caso aí De quem está fazendo As costas Bom gente Aqui eu vou pegar Onde eu subi As correntinhas Pra iniciar agora Essa subida E aqui você pode Trabalhar tanto No espaço Que ficou Como nos pontos Ok? Então aqui você Põe a sua agulha Põe o fio Do jeito que você acha Que você deve colocar aí Do jeito que você gosta Eu coloco dessa forma Passo o fio Pra cá Aí eu subo Três correntinhas Uma Duas E três E como eu falei Se você for trabalhar No espaço Você põe quatro Aqui Pula esse E vai seguindo Se você for trabalhar Nesse ponto aqui Sobe três E faz dois Eu vou fazer Seguindo aqui Nos pontos Pra ficar igualzinho E não dar tanta diferença Assim Então só seguir aqui Com uma Duas correntinhas Dois pontos altos Uma correntinha Vai lá No próximo ponto Três pontos altos Correntinha Três pontos altos Correntinha E três pontos altos E aí nós vamos seguindo Exatamente como foi feita Toda a parte da frente Nós vamos fazer as costas E de volta e volta Até você atingir aí O tamanho que você precisa Eu vou fazer o meu aqui E volto mostrando Como ficou a parte das costas E pra fazermos já O acabamento aqui No decote Bom, voltando Com a peça Aqui então É a parte das costas Onde eu fiz apenas Algumas carreiras a mais Não fiz tudo Que se não viu Talvez não desse Porque ainda tem Um acabamento aqui Pra fazer A manga É, você pode fazer Assim de duas formas Como vocês vão observar Aqui Eu só fiz alguns Pontinhos aqui Na ponta Outros pontinhos Por sobre o ombro E aí eu vou deixar Esse detalhe Em aberto Mas essa é minha opção Nada, minha filha Eu não deixei aberto Eu costurei Toda A peça Toda costurada Então fica aí Pra vocês Fazerem a manga Da forma que vocês Quiserem Aqui ela tá toda Costurada Em ponto baixo Mas vocês também Podem fazer Com agulha de tapeçaria Da forma que vocês Aí Acharem Melhor Eu vou então Costurar aqui Uns pontinhos Porque meu fio Terminou aqui Então Eu vou concluir aqui E aqui eu vou costurar Mais alguns Em questão de centímetros Que eu costurei Vai variar muito De como tal O tamanho De sua decote Pode ser mais ou menos Enfim Aqui no meu Dá cinco centímetros Que eu costurei Sobre o ombro E Na pontinha Não chega Dois centímetros Vai Dois centímetros Na ponta Então Fica aí a dica Você pode tanto Fazer fechado Como dar esse detalhe Vazado Aberto No braço Bom Então aqui Bem simples Coloco a agulha No último ponto Aqui Pego Essa laçada Passo por dentro Prendo aqui E aí Eu vou acompanhar No caso Como eu já fiz A outra manga Eu vou acompanhar O que eu fiz ali Mas aqui Eu venho e faço Dessa forma E ó Ponto baixo Eu gosto de costurar Assim Mas tem gente Que prefere Com A agulha De tapeceiro Nessa pontinha Aqui No caso Se você for fazer Igual eu estou fazendo Aqui Não tem necessidade De você costurar A peça toda Você pode fazer Apenas Um pouquinho Mesmo Mas se você quiser Você vem e costura Até o final Aqui Do jeito que você Achar melhor Aqui eu vou dar Mais um Para finalizar Cortar o fio E faço Arremate Agora que o fio Enrosca Que é normal Pronto E aqui Também A mesma coisa Eu conto Aqui Quantos bloquinhos Foram costurados Para ter uma ideia Então aqui Eu costurei Um, dois, três Bloquinhos E aqui Eu também Vou costurar Até o terceiro Unir Até o terceiro Bloquinho Então a gente Pega os pontos Equivalentes Passa o fio E faz A junção Aqui dos pontos Ou se você Também preferir O que eu acho Que eu acho Até mais viável Caso você esteja Nesse processo Mesmo processo Que eu Aqui A gente pode Ao invés de começar Daqui pra cá Começar daqui Pra cá Porque aí Assim a gente Já faz o contorno Do pescoço Sem precisar Cortar fio Então aqui Eu pego O bloquinho equivalente Que seria do mesmo lado Passo aqui Por dentro Pra segurar O fio Dá um nó Bem puxado Mesmo E começa A fazer costura Aqui Aqui eu já Finalizei E lembrando Que pra você Fazer as mangas Aqui a costura Você tem que colocar A peça Do seu lado Que vai ficar O avesso Tá Lembrando Aí tem que ser Do lado avesso A minha peça Está do lado avesso Eu vou desvirar A minha peça Porque eu quero Deixar o detalhe Esse aqui É o detalhe Em avesso E esse é o detalhe No direito Que aí depende O que você quer Então eu vou Virar a minha peça Pra poder fazer O detalhe Aqui eu já subi Três correntinhas Vou laçar Dentro do mesmo ponto Aqui você encaixa E vai fazer Três pontos altos Então um Dois E três Eu conto Equivalente Que seria Quatro pontos Então conto Quatro correntinhas Que eu tenho Aqui Porque aqui Eu subi Correntinhas Certo Tanto pra Finalizar A carreira Quanto pra Iniciar Então conto Quatro Na quarta Eu prendo Ok Então uma Duas Três Na quarta Ponto Baixíssimo Aqui eu já subo Uma Duas Três No mesmo ponto Coloco Três pontos Altos E conto E conto E conto Novamente Equivalente A quatro Correntinhas Ou quatro Pontos Baixos Em seguida Ali Um Dois Três Três Na quarta Você Prende Ponto Baixíssimo Ou ponto Baixo Fica a seu Critério Quando chegar Aqui Na frente Da peça Vai ser A mesma Coisa Você vai Colocar Contar Quatro Prender Coloca Três pontos Altos No mesmo Ponto Conta Mais quatro E prende Então eu vou Fazer toda A volta Nesse ponto Aqui E retorno Aqui eu já Atingi a minha Frente E aí eu quero Mostrar Uma coisa Pra vocês Aqui Só vou Fazer esse ponto Caso vocês Queiram Prender Com ponto Baixo Eu quero Prender Com ponto Baixo Não com ponto Baixíssimo Então o que Vocês vão Fazer Aqui vamos Contar Um Dois Três Na quarta Você faz O ponto Baixo E conta Uma Duas Correntes Apenas Ok Segue o ponto Aqui normal Três pontos Altos Dentro Do mesmo Ponto Que você Prender O ponto Baixo Aqui E segue Fazendo Um Dois Três Na quarta Prende Ou com baixo Ou com baixíssimo Porém com baixo Você conta Apenas duas Correntinhas Então fica A seu critério Só pra tirar Dúvida Caso alguém Fique com dúvida Nesse processo Um Um Dois Três Quatro Ok Bom Então aqui Finalizei Essa carreira Já posso Aqui Arrematar Juntar Aqui Ponto Baixíssimo Ponto Baixo Enfim Já com a peça Aqui Pronta Aí é só Fazer Os arremates Que nós Precisamos Aí Tudo Certo Então De três Novelos O que sobrou Do charminho Foi esse aqui Porém com três Novelos Aí 1500 metros Eu fiz Duas peças Tamanho P Tanto adulto Quanto infantil Tamanho de nove Anos E foi isso Que sobrou Agora eu vou mostrar A peça Aqui De cima Bom gente Nossa peça Ficou assim Então Duas peças Aí Feita com Três Novelos Foi assim Que ficou A nossa peça E Se você quiser Ir ver Mais fotos Me segue Nas redes sociais Tem facebook Tem o instagram Tá tudo aqui Na caixa de descrição Só clicar Vocês já vão ser direcionados Pra minha página Pro meu instagram E aí vocês Comecem a seguir lá E vocês vão ver Mais detalhes Da peça Ok Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu curtir Dúvidas Deixem nos comentários Que eu vou respondendo Na medida do possível E é isso Quero agradecer A todos vocês Por me acompanhar Até aqui Um beijo E até a próxima Tchau